Novidade chegando na cidade de Arasatuba, IG Rações está chegando, hein? Inauguração, sabadão, dia 10 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Impedível! Surpresas para você que vir aqui conhecer a IG Rações. Você vai gostar e você vai se surpreender. Olha, uma loja enorme, com muita variedade para você. Aqui você vai encontrar rações em geral, ferramentas, vai ter medicamentos, artigos para jardinagem, pesca e muito mais. Aproveite, é sábado, a partir das 9 horas da manhã, a inauguração da IG Rações. Maior para atender você melhor e ainda com muito mais novidades para você. Vem aqui, na Emília Santos, número 152. Marca o telefone 3441-0177 ou 3305-7080. Então tá aí, marque na sua agenda. É sábado, a partir das 9 horas da manhã, dia 10 de setembro. Aqui, IG Rações, Casa 9, tudo novo para você. Aproveite!